Dona da minha cabeça Ela vem como carnaval Toda paixão reconheça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro Futuro também não há Ela faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero estanciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Amém